Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria o infante que viria de além do mugro da estrada. Este tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que o já libertado deixasse o caminho errado pelo que a princesa a viu. A princesa adormecida espera, dormindo espera, sonha em morte sua vida e orna da fronte esquecida e verde uma grinalda de eras. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado, ele dela ignorado e ela pra ele ninguém. Mas cada um cumpre seu destino, ela dormindo encantada e ele buscando a sentir por um processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro tudo pela estrada, fora e falso, ele vem seguro. Enrompendo estrada em muro, chega em sonho onde ela mora. Ainda tonto do que houvera, sua cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a era e vê que ele mesmo era a princesa que dormia.